Amém E que o teu reino é o reino dele Nossa fé E que se abra E que se abra os reinos E que o teu reino vem A nossa fé Está no nosso Deus No nosso Deus No nosso Deus E que o teu reino Anuncia o reino Que eu venho devolver A nossa fé E que o teu reino Anuncia o reino Que eu venho devolver A nossa fé e esperança Estão em Deus Grande Deus Que o teu reino O grande Deus O grande Deus Que o teu reino Que o teu reino Que o teu reino Que o teu reino O grande Deus está na casa Ele faz o céu Ele faz o céu Sinta Ele Sinta Ele Sinta Ele Louvado seja o nome do Senhor Maranata, ora vem Senhor Jesus Ele vai voltar E vai valer a pena tudo que você suportou até estar aqui Vai valer a pena a sua caminhada Eu não sei os espinhos Eu não sei as pedras Mas Ele sabe de tudo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras Ele está te sustentando Você crê? Me sustentas Em minha dor Isso me leva Mais perto de ti Mais perto Todos os teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro Eu não procuro por peróis Eu te direi Que vai valer a pena Que vai valer a pena Se vai valer 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 Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena O grande dia Verá te chegar Quando eu e você Eu e você Nos encontraremos com Ele Naquele dia Eu e você Eu e você Nós cantaremos em um vosso amor A Ele A Ele A Ele A Ele Acorde o nome de Ele Oh, Jesus Sim, sim, sim Sim, sim Jesus, valeu Pois quando o grande dia Chega Pois quando o grande dia Chegaria Essa igreja vai louvar A brisinha dos dois Do céu vai dar Vai embora Senhor Senhor Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu 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 Declare o nome dEle Senhor Senhor, valeu a pena Senhor Valeu Valeu A pena Senhor Valeu Valeu A pena Senhor, valeu Senhor, valeu A pena Até aqui Chega E muitos vão fazer você Querer desistir dessa fé E muitos vão querer Fazer você até mesmo Duvidar de quem te prometeu Mas o nosso Deus já garantiu a vitória E não é aqui na terra não Eu quero te dizer A nossa maior vitória está a alcançar os céus E se a igreja do Senhor não buscar os céus Tudo isso aqui passará Tudo isso aqui ficará Mas Ele não Ele é eterno E por isso Eu quero encerrar dizendo pra você Descansa Porque quem te prometeu estar nessa noite E te decretou a vitória Não desista te acreditar Foi Ele quem disse E Ele ainda nos fala que nos deixaria o Consolador E o Consolador está passeando no meio de nós Enxugando lágrimas Trazendo refrigério e descanso pra sua alma Você pode se alegrar com isso É o Senhor quem disse Filho meu Descansa Pois em mim você encontra refúgio Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Meu filho Descansa Descansa Podes confiar em mim Confia nele Louvado seja o nome do Senhor Aplausos